E aí galera, aqui é o Corujão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox Dicas Hoje a gente vai falar de compartilhamento de conta Como compartilhar sua conta em modo offline, isso mesmo Bom, primeiramente a gente vai com a regra bem simples Você vai precisar ter um amigo, tá? Que vai te passar a conta, os dados da conta E você vai passar pra ele, certo? Bom, só que existe dois tipos de compartilhamento Aquele compartilhamento que você deixa como principal E aquele outro que você joga na conta dele, certo? Bom, a gente vai falar hoje de jogar na conta em modo offline sem derrubar o seu amigo, tá? Por que isso? Às vezes você já tem uma conta compartilhada E você quer compartilhar um outro jogo com um outro amigo Então como é? A primeira coisa, você vai pegar os dados normal do seu amigo e ele os seus Bom, feito isso, você vai adicionar a conta no seu Xbox One Depois de adicionado, você vai logar nessa conta, tá? Vai entrar nela Feito isso, você vai lá em configurações, tá? Você pode trocar até de perfil, já deixar na sua, tá? Tanto faz, se você ficar na outra ou ficar na sua Você pode ir na dele mesmo e ir lá em configurações direta Ou pode ir na sua, mudar pra sua e já ir em configurações Tanto faz, não tem uma regra pra isso O importante é que as duas estejam logadas Feito isso, você vai em configurações Dá dois cliques, vem aqui, ó Na ferramentinha, todas as configurações Vai aqui em rede Configurações de rede E vai deixar aqui em modo offline, tá? Mudar para modo offline Feito isso, você viu ali que caiu a internet Não tem mais Live Gold, nada Mas os jogos vão entrar É simples e fácil, tá? Isso evita do que? Evita do seu... Você tá jogando na conta do seu amigo que ele tem aquele jogo E ele entrar e você cair Ou ele estiver jogando lá e você não poder jogar, entendeu? Então, é um jeito de compartilhar mais de uma conta em modo offline Você pode jogar... Só que isso serve só pra jogos que dá pra jogar em modo offline Em história, multiprível, você não vai conseguir jogar Tipo, jogo que tem histórias Você vai conseguir jogar Menos... Até hoje, o único que eu não consegui Os únicos que não dá pra fazer isso O Star Wars Butterfly E o The Net for Speed Que precisam sempre estar conectado Porque o Butterfly é só multiplayer E o The Net for Speed é só online Então, são os dois únicos jogos Que não dá pra fazer esse modo offline, tá? Depois é simples Você vai lá, desloca da conta do seu amigo primeiro E volta ao modo online Simples assim Pra evitar de oxerogar E ele estiver jogando e cair a conexão dele Você volta pra conta dele Desloga ela Tá? Você vai lá, vai deslogar a conta do seu amigo Pronto E vai voltar em configurações Na rede de novo E tornar online novamente Mudar para online novamente Pronto Voltou online E se seu amigo estiver online Ele não vai cair Não vai acontecer nada E você jogou no jogo dele É um outro jeito de fazer Conta compartilhada Então, espero que você tenha gostado Aqui é o Corujão do Aniquei Abraço Tchau Fui Ah, e não se esqueça Inscreva-se no canal E compartilhe o vídeo Fui Tchau 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 Tchau